A Vibe Mundial apresenta programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento, com a professora e escritora Cristina Cairo. Olá, gente, bom dia pra vocês. Hoje é dia, qual é o dia? Nossa, onze de outubro dois mil vinte e três. Eu faço uma confusão. Bom dia, Pedro, querido. Bom dia, Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes, Pedro. Bom dia a todos. Um beijo no coração de vocês. Levanta a cabeça, não importa o que aconteceu, tá? Não é frieza, não é falta de amor, é coragem e fé. Levanta a cabeça porque não terminou. Um tombo sempre faz a gente aprender muita coisa e às vezes muitos tombos fazem a gente se tornar mais humilde. Mais forte. mais forte, mais humilde e portas se abrem. Então, levanta a cabeça, tá bom? O Luiz Cairo quer falar com vocês. Isso, Cris. Devido a sua participação na live do canal Paranormal, né, que foi um sucesso, um estrondo. Eles são demais. As pessoas estão, me mandaram muitos e-mails e mensagens porque eu sou o diretor da Cairo Editora, eu que publico os livros da Cristina. E eles querem que a gente fala sobre os livros, mas como o programa é muito curto, eu vou fazer assim. Isso. Esse é o volume 1. Então, eu vou falar dele. Tá bom. O volume 1, praticamente quase tudo que eu falo aqui sobre dedos, órgãos, ossos e tal, está tudo aqui dentro. Então, é interessante que muita gente nem sabe que eu tenho os livros das coisas que eu falo. E se vocês querem se aprofundar e estudar, é tudo que eu falei até hoje assim, está aqui dentro do volume 1. Tá. Vamos lá. Vamos ao volume 2. É a trilogia. Esse daqui, ele chega a ser divertido e chocante também, porque ele mostra o formato do seu corpo, quem é você, sua personalidade, até pelos problemas estéticos. Tem algumas doenças lá dentro também, explicando, Alzheimer, tudo mais, você vai saber o que é braço gordo, o que é bumbum grande, bumbum pequeno, tudo no volume 2. E a trilogia, o volume 3. É. Nesse volume 3, vocês vão encontrar tudo sobre os dentes, a sua personalidade, sua família, vai encontrar um monte de doenças em ordem alfabética, né? Tem as fases de desenvolvimento das crianças, como educar até 12 anos de idade e um monte de outras situações que também eu falo aqui no programa. Pronto? Pronto. E no próximo programa eu mostro outro. É, se não tomou tempo demais. É verdade. Só pra vocês saberem. E quem quiser adquirir é pela nossa loja virtual no site que a gente dá no final, tá bom? Gente, vamos continuar aqui. É, o que eu faço no meu canal Cristina Cairo Oficial, é, eu faço aqui também, que é responder questões. Antigamente, eu falava sobre temas, mas nem sempre um tema serve pra todo mundo. No entanto, quando a gente responde uma questão aqui, pode servir pra muita gente, porque já vai direto ao assunto da recuperação da saúde, tá bom? Quando vocês quiserem também sugerir algum tema, né? Porque eu não quero falar aquilo que vocês não querem ouvir. Então, nós temos aqui a querida Thaís e ela fala o que que é petiríase, não é psoríase não, é petiríase nas costas e do lado direito, na barriga e nos braços. E às vezes, essas manchas que são vermelhas, elas somem e reaparecem no calor e coça muito. Então, vamos entender, eu sempre falo sobre a pele. A pele representa a comunicação. Essas manchas aparecem na pele, na forma da comunicação. E como a petiríase rosa, ela é uma, ela causa erupção na pele, né? É benigno, mas é muito irritante pra uma pessoa. Então, na verdade, o que que acontece? Pra uma pessoa ter manchas vermelhas, quaisquer manchas vermelhas, inclusive petiríase, é uma pessoa que está carregando, no caso, eu não sei se é você, Thaís, né? Mas está carregando tanta raiva, está inflamado por dentro. E lado direito contra a mulher, por que nas costas? Mulher que você carrega nas costas, que o lado direito é a mulher. E isso se fala há milhares de anos que o lado direito é a mamãe e as mulheres, lado esquerdo, o papai e os homens. Então, vamos entender que filha, esposa, mãe, sogra, irmã, cunhada, chefa. Então, você precisa se harmonizar, principalmente com a sua mamãe, porque tudo que acontece com as outras mulheres na sua vida tem a ver com o seu inconsciente relacionado à mamãe. Como se fosse uma ressonância. É uma ressonância, né? E a gente faz uma transferência para outras mulheres quando tem algo mal resolvido no inconsciente com a mamãe. Assim, como papai, que todo mundo passa muita coisa, transfere muita coisa para os homens. E não está na consciência. Por que nas costas? Como eu já falei. Você está carregando, você está sobrecarregada demais, direta ou indiretamente, por causa de uma mulher ou de várias mulheres. Nós podemos carregar o mundo. Olha só que interessante. Mas como é que nós carregamos a família? Com alegria ou crítica? Sabendo que a nossa missão é ganhar força de Deus para continuar endireitando a família ou acolhendo a família e tal, mas com alegria. Quando a gente começa a achar que está pesado, reclama, critica, começam as doenças. Pois é. Então, veja, não importa quantos filhos tem, não importa a família toda nas suas costas. É assim, faça seu mapa numerológico e seu mapa astrológico, que você vai saber se você deveria estar fazendo isso. E começa a se libertar. Aí, na barriga, a barriga com essa pitiríase que aparece no calor também, que volta, né? O que que você está realmente sem ação? Que você não está conseguindo tomar uma decisão? Brigar não é tomar atitude, ok? Magoar-se também não é tomar uma atitude, mas conversar com bastante paciência. Entraria estar empurrando com a barriga? Sim, ela está, exatamente, qualquer coisa na barriga, barriga grande, barriga doente, barriga com a pele machucada ou pitiríase, é a pessoa que está se inflamando porque ela não está tomando, porque aqui é o plexo solar. É a nossa ação, nossa coragem. E quando esta área da barriga começa a ficar assim, é porque não está tomando decisão, está só guardando raiva, está só guardando ressentimento. E porque também nos braços, né? Braços representam o trabalho, a forma com que você trabalha, o seu sustento ou até a arrumação da casa. Então, o que que está acontecendo? Você não está mais em harmonia, Thaís, se é que é com você, porque você perguntou, mas não disse quem, tá? Se for você, procura terapia, procura alguém que te ensine a praticar meditação, procure o seu autoconhecimento, como eu falei, pela astrologia e pela numerologia. São duas coisas diferentes que se completam, que se confirmam, né? Para que você consiga continuar a forma que você está trabalhando, ajudando as pessoas ou a família, mas com mais harmonia ou até começar a delegar sem exigir perfeição de ninguém. Você está muito sobrecarregada e isso já mostra que você, na sua infância, fizeram você crescer antes da hora. Muita responsabilidade logo cedo e você não conseguiu se desvencilhar disso, carregou para a sua vida adulta uma coisa que você não aguenta mais. Dá sim para delegar, o problema é a paciência. Se você não tiver paciência, você vai engolir raiva. Se você tiver paciência, você vai ensinar, ensinar e delegar, ensinar, ensinar e delegar. E aí, aos poucos, com elogio. Elogia quando as pessoas fazem alguma coisa, tá? Mostra com carinho o erro e fala, nossa, você pode melhorar. Vamos melhorar? Então, com amor, a gente consegue tudo, tá bom? Isso aí vai curar sim. Claro que no calor volta, no calor aparece, porque o calor, ele representa o calor da raiva. Então, não é para todo mundo, mas quando uma pessoa carrega uma raiva no interior, o calor faz mais mal para ela ainda. Soma o calor da raiva com o calor externo, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. O querido Márcio, ele falou sobre o HIV, né? E todos os vírus que aparecem em decorrência disso. Como curar? Eu falei bastante em vários programas sobre o HIV, até inclusive a criança, como é que ela foi criada pelos pais ou por outras pessoas. Essa criança que no futuro vai ter HIV, ela se sente, se sentiu desprotegida. O que que é o HIV? Não é a queda do sistema imunológico, onde aparecem outros vírus e tem também o HIV que não tem os vírus. É a doença da queda da resistência e não tem o vírus do HIV. Tem muita gente assim, né? Com portador do soro positivo e não tem esse vírus. Então, o que que a pessoa precisa fazer para curar a AIDS, que dizem que não tem cura, não é? Mas pela linguagem do corpo, quando você pega o fio da meada do emocional arrastado durante muitos anos e que você transforma a conduta, você transforma a forma de sentir e ver, então a saúde acontece e que chamam de milagre. O milagre sim existe, mas quanto a linguagem do corpo que faz você fazer o seu próprio milagre. Através disso, procure ajuda de um hipnólogo, PNL, mas que sejam de cabeças abertas, ok? Para ressignificar a sua infância, a sua adolescência, que você se sentiu desprotegido por alguma situação muito grave entre os pais, que não podiam te proteger mais, ou não queriam te proteger de certas situações, até medos internos da sua infância, que é normal a criança sentir os medos internos, principalmente de quatro a seis, sete anos de idade, que nessa fase de desenvolvimento, a criança desenvolve medo, também pela necessidade de controle inconsciente sobre os pais. E daí, você pode ter perdido a proteção. E quando perde a proteção, você começa a buscar esta proteção em outras pessoas. Tem muita gente que desenvolve a AIDS sem ter tido relacionamento com ninguém. Então, cuidado com a generalização de dizer que sim, me traiu, teve um relacionamento com alguém que tinha AIDS, não é bem assim. Tem muita gente que teve relacionamento com pessoa que portava a AIDS e não desenvolveu a AIDS, porque essa pessoa, ela simplesmente se sentia muito segura diante da vida. Então, procure onde eu falei sobre a AIDS, que lá eu mostro que toda pessoa que tem esse vírus, ou sem o vírus, e tem o HIV, ela se sente tão desprotegida que não confia plenamente, até nos amigos. Perdeu a confiança, não adquiriu a confiança desde a infância, mas dá pra mudar, tá bom? Porque quando as pessoas mergulharem dentro delas, e elas começarem a resgatar a fé, o poder interno que Deus deixou pra gente, não há doença nenhuma que possa resistir, nenhuma, tá bom? Então, vamos lá, gente. Agora nós temos aqui a Elizabeth, ela me fez a pergunta que muita gente faz, que ela tem lido há muito tempo, que o lado esquerdo representa a mamãe, e que o lado direito representa o papai, e por que que eu falo ao contrário, né? Eu não falo ao contrário, a medicina convencional é que falou ao contrário, por causa que juntaram o conhecimento milenar com o conhecimento científico, aboliram a energia eletromagnética, a psique, e colocaram só o fator motor, sistema nervoso central, que é claro, o sistema nervoso central, ele é cruzado mesmo. Se você tiver um derrame do lado direito do cérebro, é claro que é o outro lado que vai sentir. Mas quando nós fazemos a análise milenar egípcia, nós estamos falando de uma energia que, em Rotepe, Tote, Hermes Trismegistus, que são a mesma pessoa, né? Um deus egípcio. Ele que trouxe o conhecimento de toda a medicina, e ele mostrava, e sempre mostrou, e é só você observar, que essa energia, ela cruza neste chakra da laringe, e ela retorna nos chakras. No meu livro, Linguagem do Corpo, volume 1, eu explico com detalhes por que que todo lado direito do corpo representa mãe e mulheres, e todo lado esquerdo do corpo representa pai e homens. E por que, e desde quando que muitos profissionais maravilhosos inverteram esse processo? Claro que quando você for tratar com terapeuta, que fala sobre a lateralidade, muitas vezes ele vai falar assim, não, você está com o problema do lado direito, porque você está com o problema com o pai. Quem não tem problema com o pai, né, no inconsciente? No fundo, nós temos problemas inconscientes contra papai e contra mamãe. Se papai era víbora, todo mundo sente raiva inconsciente da mãe porque não reagia, ou vice-versa. Então, pela psicanálise, a gente descobre que o lado direito é mamãe, lado esquerdo é papai, confirmando. Medicina chinesa, taoísmo, também, todo lado direito é mulher, todo lado esquerdo é o homem. Então, é questão de pesquisar e buscar informações, perceber em si mesmo, mais profundamente, não de forma rasa, quando você machuca o lado direito, que mulher é essa que você tem algum problema, que você ama essa pessoa, mas não consegue falar. E o lado esquerdo, que problema que você tem com algum homem, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou repetindo, repetindo, porque muita gente pergunta, né, mas eu tenho vários programas explicando sobre isso. E nós temos aqui também uma outra irmãzinha, ela falou que ela casou com 17 anos de idade, ela está há 14 anos com o marido e ela descobriu que não amava mais o marido e ela acabou tendo um outro relacionamento. Ela só não se divorciou do marido porque a filhinha de 7 anos é muito apegada no papai, né? E que o marido descobriu e a perdoou, a compreendeu e não quer se separar. E ela me pergunta o que é que ela deve fazer. Uau! É. Veja, claro que tem uma situação aí. Se você fizer, eu sempre vou falar isso. Tudo que está amarrado, tudo que não se dissolve, tudo que não consegue para frente, para todos serem felizes, é necessário fazer a oração do perdão, um dia para o papai e outro dia para a mamãe, biológicos, mesmo que não os tenha conhecido, ok? São 90 dias certinho, não é 90 para cada um, não. 45 para cada um, né, para o papai e mamãe, intercalados. Tem que se comprometer com essa oração que está no meu site e que está em todos os meus livros. Quando você fizer isso, a oração um dia para o pai, outro dia para a mãe, no calendário, se comprometer colocando no celular para despertar tal hora para você fazer. Ou pede para alguém te ligar e falar você fez a oração hoje? Se comprometer. Aí você vai ver que sua situação com seu marido derivou de uma visão que você teve na infância em relação ao seu papai com sua mamãe. Você está repetindo a vida dos dois similar, de forma similar. Então, você não está percebendo. Está na hora de fazer a oração do perdão, constelar seu papai, né, constelação familiar, que você vai ver que de alguma maneira vocês vão se harmonizar ou se se separar vai ser numa harmonia cheia de amor por causa da filhinha. Mas, quem sabe você salva o seu casamento, não é? Quem sabe você volta a amar o seu marido. Então, assim, o destino disso, ninguém vai dizer o que é. Mas, você fazendo a oração do perdão, vai ser bom para todos. Não vai ter... É tão difícil falar isso, né? Não é? Não tem como dar conselho numa hora dessa. Se você dá um conselho para sair dali e ela se arrepende. Ou, se dá um conselho para ficar e ela está infeliz. Faz a oração que ela toma, fica forte e toma a decisão. E virão intuições. É verdade. Inclusive, o seu marido inconscientemente vai receber uma energia muito maravilhosa de você, quando você estiver fazendo secretamente essa oração, papai e mamãe. E isso serve para todas as pessoas no casamento que não estão felizes. Tá bom? E isso eu posso dar de conselho. Cada vez que existe uma infidelidade no lar, cada vez que existe uma traição no lar, também se perde muito dinheiro. Isso é regra. E tá... Isso eu falo bem detalhado no outro livro meu, que a gente traz na semana que vem, é a lei da afinidade. A traição, a infidelidade é uma forma inconsciente de desonestidade e que vai fazer desequilibrar as polaridades em Yang, o marido e a esposa. Então, toda família que tem traição e infidelidade patina na prosperidade financeira. E quando tem muita prosperidade, também perde muita coisa. Então, que fazer para suprir uma carência afetiva, para não sair com outras pessoas, sejam os homens ou as mulheres, não tem nada de diferente aí. Caridade. Buscar o teu eu verdadeiro no seu mapa, que aí você vai ter uma ocupação que preencha teu coração e vai entender o que é que você tem que mudar na tua vida, sem ter que suprir suas carências num outro corpo, numa outra pessoa. Porque suprir carência afetiva no outro corpo é uma vibração de frequência mais abaixo. Se você subir suas frequências através do autoestudo, né, do autoconhecimento, não haverá traição e haverá uma harmonia na família que vai conversar tudo em paz. Deus, casa que tem Deus, não tem infidelidade. Tá bom? Então, vamos lá, gente. Dá? 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 Então, vamos lá. Rapidinha. A Cíntia, querida, também pediu para explicar, e teve uma outra pessoa também, o que que é queimar o céu da boca? Quando você vai comer um negócio e queima o céu da boca. O céu da boca mostra os ancestrais da família do pai. Queimar, pode ir já pegando aqui, senão eu vou atrasar tudo. Queimar significa raiva. E aqui falou algum lado? Não. Falou que é só? Não. Lado direito. Ah, lado direito. Se você está queimando o céu da boca do lado direito, você vai ter que analisar que mulher da família do seu pai, sua mãe, ela é considerada família do pai, quando ela casa. Mas tem também as outras mulheres da família do pai, que você está segurando uma contrariedade muito grande contra ela, ou contra elas. E quando você queima a boca, é aquilo que você não pode falar. Ou se você falar, vai gerar muita encrenca. Se harmoniza, medita, respira, leia as leis do universo e saiba que semelhante atrai semelhante, veja o que que você tem que mudar para conseguir ter harmonia com essas mulheres. Tá bom? Lu, vamos para a agenda, vamos lá. Vamos lá, Cris. Puxa a vida, hein, cara. Vamos usar umas perguntas fortes. Foi, foi forte. Vamos lá. No dia 13, sexta-feira, agora, palestra gratuita com a Cris em Caxambu, Minas Gerais. Minas Gerais. O ingresso é um quilo de alimento não perecível. E no dia 14, 15, haverá o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, lá em Caxambu. E deixa eu só dar um toquinho para vocês. É, a Marisa querida, que é a coordenadora, ela está com o celular e tentando pegar aquela enxurrada de pessoas que ligam. Então, às vezes, você pode não estar conseguindo falar com ela, porque ela está sozinha pegando essas informações. Como vai ser a palestra na sexta-feira? Vai ser gratuita, que vai ser beneficente, que é levar um quilo de alimento? Vá com roupa clarinha, é só não chegar de preto, vermelho e marrom. E se você não conseguir falar com ela, vá para a palestra. Lá você consegue se inscrever para o curso do dia seguinte, tá bom? Estou esperando. No dia 18, na quarta-feira, olha só, hein? Início do curso, acabe com a obesidade pela linguagem do corpo. Esse curso será online e presencial. Lembrando que serão apenas quatro aulas. Não pode faltar na primeira aula. Não pode perder a primeira. Acabe com a obesidade através da linguagem do corpo. Não tem essa de dieta, não. No domingo, dia 22, a Cris dará a palestra no Simpósio Internacional de Saúde Integrativa. Farei o fechamento. Tá bom? Às 18 horas. Foi mudado aí. Que é maravilhoso esse Simpósio Internacional de Saúde Integrativa do Rodrigo, né? Doutor Rodrigo e a doutora Charlene. Eles fizeram um trabalho maravilhoso com vários palestrantes de várias áreas médicas, dentistas e tudo como eu sempre falo, para vocês aprenderem coisas do futuro e vai ser em São Paulo, na Avenida Rebouças. No dia dez, sexta-feira, dez de novembro agora, sexta-feira, palestra gratuita em Itajaí, Santa Catarina, também um quilo de alimento não perecível e com a nossa amiga Cris Falcão e nos dias onze e doze, curso de linguagem do corpo e o mistério do universo. Isso. No dia dezessete de novembro, palestra gratuita em Portugal, um quilo de alimento não perecível, sendo que no dia dezoito e dezenove, curso linguagem do corpo e os mistérios do universo. Em Portugal. Em Portugal. Nos dias vinte e cinco e vinte e seis de novembro, lá em Piracicaba. Exatamente, mesmo curso. Mesmo curso. Só não tem a palestra na sexta. É, só não tem a palestra na sexta. Isso. Curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo. Agora, no dia dois e três de dezembro, lá em Maringá, no Paraná, a Cris dará o curso de linguagem do corpo e mistérios do universo. Gente, Maringá, Paraná, eu vou dar um curso das dez às dezoito horas no sábado e das oito da manhã até as dezesseis horas. Isso. Então, eu estarei lá com o Luiz Cairo. Sempre a gente leva os nossos livros em todas as cidades e estarei em Maringá nos dias... Com a nossa amiga Lucrece. Exatamente, dois e três. Dias dois e três de dezembro. É isso. Califórnia. Ah, é, na verdade, na Califórnia. Abril. Nós estaremos em abril de dois mil e vinte e quatro, que a Cris dará o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo, mas também haverá a palestra beneficente? Ah, eu não sei. Ixi. A Fernanda, falem com a Fernanda de Califórnia. Fala com a Fernanda lá na Califórnia. Em São Francisco. Tem lá no site, tem todas as informações. Eu esqueci. O quê? Citei a palestra. Mas vamos lá. Não sei. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br. E o telefone? 011-5574-9010, sendo que toda essa programação que eu falei está lá no nosso site. Você entra lá em agenda. Lembrei de uma coisa. O quê? Muita gente, depois do programa paranormal, sagrado, muita gente está tentando comprar os livros pela loja virtual e está vindo frete de forma errada. Isso. Aí o pessoal na escola vasculhando, porque, por exemplo, é vinte e nove reais o frete, veio quatrocentos reais, está errado. Aí descobriram que a pessoa que está comprando o livro pela loja, ela está colocando o CEP errado. Então, presta atenção no CEP que você está colocando, senão não vai vir certo, tá bom? Porque é muita gente. Isso. Ai, obrigada, consegui lembrar. Só repetindo, www.linguagendocorpo.com.br. Muito obrigada. Deus abençoe a todos e paz profunda. Tchau, paz profunda. A Vibe Mundial apresentou Programa Linguagem do Corpo, a sabedoria egípcia para a saúde e o rejuvenescimento. Com a professora e escritora Cristina Cairo. ZYD, nove nove quatro, ZYK, sete sete sete. A rádio que toca a sua vida. FM noventa e cinco vírgula sete. E a M seiscentos e sessenta. Vibe Mundial FM. Você sofre com cansaço excessivo, dores nas pernas, inchaço de pernas e pés, formigamento, não tá dormindo bem? Você precisa ter esse kit aí na sua casa. Semente de uva mais as cápsulas da melatonina. É isso mesmo. A semente de uva ativa a sua circulação, melhora a memória, melhora a concentração e a melatonina regulariza o sono. É o hormônio natural do sono. Anota o telefone desse kit zero oitocentos cento e onze quatro três quatro três. Anotou aí zero oitocentos cento e onze quatro três quatro três pra pedir agora a sua semente de uva. Pediu a semente de uva, leva a melatonina de presente. Tá esperando o que? Zero oitocentos cento e onze quatro três quatro três. Zero oitocentos cento e onze quatro três quatro três. Ouça a partir desta quarta-feira, dia onze de outubro, a um e meia da tarde, aqui na Vibe Mundial, o programa Sintonia Animal. Tirando todas as suas dúvidas para o seu pet. Com a doutora Maru, médica veterinária homeopata, mestre e doutora pela USP. Sintonia Animal. É nesta quarta-feira, a um e meia da tarde. Não perca. Ouça agora na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. As carretas de mamografia do programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, realizaram mais de dezenove mil trezentos e cinco exames, até o dia dois de outubro. O número superou a meta anual de dezenove mil e duzentos atendimentos. Até o momento, o serviço já passou por trinta e oito cidades. No último fim de semana, duas carretas passaram por São Sebastião e Piracicaba, com o objetivo de incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. As carretas de mamografia oferecem exames de forma gratuita por meio do SUS. Cada unidade móvel pode atender até cinquenta pacientes por dia nos dias de semana e aos sábados realizar vinte e cinco atendimentos. Mulheres de cinquenta a sessenta e nove anos são examinadas sem necessidade de pedido médico ou agendamento. Já mulheres com idade entre trinta e cinco e quarenta e nove anos e acima de setenta anos devem apresentar solicitação médica, RG e cartão nacional de saúde. O atendimento é por ordem de chegada. Tornar a reciclagem do isopor viável foi a missão que levou estudantes da Escola Estadual Sebastião de Oliveira Rocha em São Carlos a conquistarem o quarto lugar da Restaura Natureza. Esta é a Olimpíada Brasileira de Restauração de Sistemas realizada pela WWF Brasil, Fundo Mundial da Natureza. Foram mais de nove mil inscrições em todas as regiões do país. No projeto premiado, cinco alunos da escola estudaram como transformar placas de isopor descartadas em filamento para impressoras 3D. O grupo de pesquisa demonstrou o potencial de transição do isopor para a matéria-prima desse tipo de impressão. A pesquisa despertou o interesse da Universidade Federal de São Carlos. Muitos não sabem que o isopor também é um plástico e esse material não tem sua cadeia de reciclagem bem definida. Os alunos foram apresentados as suas características e ao potencial reciclável e ainda de gerar novos produtos, como a produção de filamento para impressora 3D, resultado desse trabalho. Parabéns aos alunos, né? Inteligentes, muito legal. Esses jovens, quando entendem o caminho, eles vão longe. É isso aí, muito bom. Continue assim. JBN, há 28 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em uma hora. Você ouviu na Vibe Mundial.